Liberdade para todos, uma aplicação prática da Bíblia. Livro oficial de Néville Godard, lançado no ano de 1942. Prefácio A opinião pública não suportará por muito tempo, uma teoria que não funciona na prática. Hoje, provavelmente mais do que nunca, o homem exige prova da verdade até mesmo de seu ideal mais elevado. Para a satisfação final, o homem apenas encontra um princípio que é para ele um modo de vida, um princípio que ele pode experimentar como verdadeiro. Acredito ter descoberto exatamente esse princípio no maior de todos os escritos sagrados, a Bíblia. Extraído de minha própria iluminação mística, este livro revela a verdade enterrada nas histórias do Antigo e do Novo Testamento. Resumidamente, o livro afirma que a consciência é a única realidade, que a consciência é consciência é a causa, e a manifestação é o efeito. Chama a atenção do leitor para este fato constantemente, para que o leitor sempre mantenha as primeiras coisas em primeiro lugar. Tendo estabelecido a base de que uma mudança de consciência é essencial para provocar qualquer mudança de expressão, este livro explica ao leitor uma dúzia de maneiras diferentes de provocar tal mudança de consciência. Este é um princípio realista e construtivo que funciona. A revelação que ele contém, se aplicada, o libertará. Névio Capítulo 1 Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça, ó Israel. Ouça, ó homem feito da própria substância de Deus, você e Deus são um e indivisíveis. O homem, o mundo e tudo dentro dele, são estados condicionados do incondicionado, Deus. Você é este, você é Deus condicionado como homem. Tudo que você acredita que Deus é você é, mas você nunca saberá que isso é verdade até que pare de reivindicá-lo de outro, e reconheça que esse aparente outro é você mesmo. Deus e o homem, espírito e matéria, o sem-forma e o formado, o Criador e a criação, a causa e o efeito, seu Pai e você são um. Este, em quem todos os estados condicionados vivem, se movem e existem, é o seu Eu Sou, sua consciência incondicionada. A consciência incondicionada é Deus, a única realidade. Por consciência incondicionada, entende-se um sentido de consciência, uma sensação de saber que eu sou além de saber quem eu sou, a consciência de ser, divorciada daquilo que tenho consciência de ser. Eu sou consciente de ser homem, mas não preciso ser homem para estar consciente de ser. Antes de ter consciência de ser alguém, eu, consciência incondicionada, tinha consciência de ser, e essa consciência não depende de ser alguém. Eu sou a consciência incondicionada e auto-existente, tomei consciência de ser alguém, e terei consciência de ser alguém diferente daquele que agora tenho consciência de ser, mas eu sou eternamente consciente de ser, quer seja sem forma incondicionada ou forma condicionada. Como estado condicionado, eu, homem, posso esquecer quem sou ou onde estou, mas não posso esquecer que eu sou. Este saber que eu sou, esta consciência de ser, é a única realidade. Esta consciência incondicionada, o eu sou, é aquela realidade conhecedora na qual todos os estados condicionados, concepções de mim mesmo, começam e terminam, mas que sempre permanece o ser conhecedor desconhecido, quando todo conhecido deixa de existir. Tudo o que sempre acreditei ser, tudo o que agora acredito ser, e tudo o que sempre acreditarei ser, são apenas tentativas de me conhecer, a realidade desconhecida e indefinida. Este conhecedor desconhecido, ou consciência incondicionada, é meu verdadeiro ser, a única realidade. Eu sou a realidade incondicionada, condicionada como aquilo que acredito ser. Eu sou o crente limitado por minhas crenças, o conhecedor definido pelo conhecido. O mundo é minha consciência condicionada objetivada. Aquilo que sinto e acredito ser verdadeiro para mim agora, é projetado no espaço como meu mundo. O mundo, meu eu espelhado, sempre testemunha o estado de consciência em que vivo. Não há acaso ou acidente responsável pelas coisas que me acontecem, ou pelo ambiente em que me encontro. Nem é um caminho predestinado, o autor de minhas fortunas ou infortunios. Inocência e culpa são meras palavras sem significado para a lei da consciência, exceto quando refletem o próprio estado de consciência. A consciência da culpa evoca a condenação. A consciência da falta produz a pobreza. O homem objetiva eternamente o estado de consciência no qual ele permanece, mas de uma forma ou de outra, ele se confunde na interpretação da lei de causa e efeito. Ele se esqueceu de que é o estado interno que é a causa da manifestação externa, como dentro, assim fora. E em seu esquecimento, ele acredita que um Deus externo tem sua própria razão peculiar para fazer as coisas, tais razões estando além da compreensão do mero homem, ou ele acredita que as pessoas estão sofrendo por causa de erros passados que foram esquecidos pela mente consciente, ou, novamente, aquele acaso cego sozinho desempenha o papel de Deus. Um dia o homem perceberá que seu próprio eu sou, é o Deus que ele tem buscado ao longo dos tempos, e que seu próprio senso de consciência, sua consciência de ser, é a única realidade. A coisa mais difícil para o homem realmente entender é isso, que o eu sou, em si mesmo, é Deus. É seu verdadeiro ser ou estado paterno, o único estado do qual ele pode ter certeza. O filho, sua concepção de si mesmo, é uma ilusão. Ele sempre sabe o que é, mas o que ele é é uma ilusão criada por ele mesmo, o pai, na tentativa de autodefinição. Esta descoberta revela que tudo o que eu acreditava ser Deus, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, é uma declaração de fato referente à minha consciência, pois minha consciência ressuscita ou torna visivelmente vivo, aquilo que estou consciente de ser. Eu sou a porta, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, me mostra que minha consciência é a única entrada no mundo da expressão, que assumindo a consciência de ser ou possuir a coisa que desejo ser ou possuir, é a única maneira pela qual posso me tornar ou possuir, que qualquer tentativa de expressar esse estado desejável de outras maneiras, que não seja assumindo a consciência de ser ou possuí-lo, será roubada da alegria de expressão e posse. Eu sou o começo e o fim, revela minha consciência como a causa do nascimento e morte de toda expressão. Eu sou me enviou, revela que minha consciência é o Senhor que me envia ao mundo a imagem e semelhança daquilo que tenho consciência de ser, para viver em um mundo composto de tudo de que tenho consciência. Eu sou o Senhor e não há Deus além de mim, declara minha consciência como o único Senhor, e além da minha consciência não há Deus. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus, significa que devo aquietar a mente e saber que a consciência é Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Agora que você descobriu seu eu sou, sua consciência de ser Deus, não reivindique nada como verdadeiro para si mesmo que você não afirmaria ser verdadeiro para Deus, pois ao definir a si mesmo, você está definindo Deus. Aquilo que você tem consciência de ser, é aquilo que você chamou de Deus. Deus e o homem são um. Você e seu pai são um. Sua consciência incondicionada, ou eu sou, e aquilo que você está consciente de ser, são um. O Criador e a concepção são um. Se a sua concepção de si mesmo for menor do que a que você afirma ser verdadeira de Deus, você roubou a Deus, o pai, porque você, o filho ou a concepção, dá testemunho do pai ou do que concebeu. Não use o nome mágico de Deus, eu sou, em vão, pois você não será considerado inocente. Você deve expressar tudo o que afirma ser. Nomeie Deus definindo-se conscientemente como seu ideal mais elevado. Capítulo 2 O Nome de Deus Nunca é demais afirmar que a consciência é a única realidade, pois esta é a verdade que liberta o homem. Este é o fundamento sobre o qual repousa toda a estrutura da literatura bíblica. As histórias da Bíblia são todas revelações místicas, escritas em um simbolismo oriental, que revela ao intuitivo, o segredo da criação e a fórmula de fuga. A Bíblia é a tentativa do homem de expressar em palavras, a causa e o modo da criação. O homem descobriu que sua consciência era a causa, ou o criador de seu mundo, então ele passou a contar a história da criação em uma série de histórias simbólicas, conhecidas por nós hoje como a Bíblia. Para entender este maior dos livros, você precisa de um pouco de inteligência e muita intuição, inteligência suficiente para permitir que você leia o livro, e intuição suficiente para interpretar e entender o que você lê. Você pode perguntar por que a Bíblia foi escrita simbolicamente. Por que não foi escrita em estilo claro e simples, para que todos os que a lessem pudessem entendê-la? A essas perguntas, respondo que todos os homens falam simbolicamente, aquela parte do mundo que difere da sua. A linguagem do Ocidente é clara para nós do Ocidente, mas é simbólica para o Oriente, e vice-versa. Um exemplo disso pode ser encontrado na instrução do Oriental, se a tua mão te escandalizar, corta-á. Ele fala da mão, não como a mão do corpo, mas como qualquer forma de expressão, e assim ele o adverte a abandonar aquela expressão em seu mundo, que é ofensiva para você. Ao mesmo tempo, o homem do Ocidente enganaria involuntariamente o homem do Oriente, dizendo, Este banco está nas rochas. Pois a expressão nas rochas, em inglês, on the rocks, para o ocidental, equivale à falência, enquanto uma pedra para o Oriental, é símbolo de fé e segurança. Semelhante a um homem sábio que construiu sua casa sobre uma rocha, e desceu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e castigaram aquela casa, e não caiu, pois foi fundada sobre uma rocha. Para realmente entender a mensagem da Bíblia, você deve ter em mente que ela foi escrita pela mente oriental e, portanto, não pode ser interpretada literalmente pelos ocidentais. Biologicamente, não há diferença entre o Oriente e o Ocidente. Amor e ódio são iguais, a fome e a sede são as mesmas, ambição e desejo são os mesmos, mas a técnica de expressão é muito diferente. A primeira coisa que você deve descobrir se quiser desvendar o segredo da Bíblia, é o significado do nome simbólico do Criador, que é conhecido por todos como Jeová. Esta palavra, Jeová, é composta de quatro letras hebraicas, Jod, Re, Val, Re. Todo o segredo da criação está oculto neste nome. A primeira letra Jod representa o estado absoluto ou consciência incondicionada, a sensação de consciência indefinida, aquela abrangência total da qual vem toda a criação, ou estados condicionados de consciência. Na terminologia de hoje, Jod eu sou, ou consciência incondicionada. A segunda letra Re representa o filho unigênito, um desejo, um estado imaginário. Simboliza uma ideia, um estado subjetivo definido, ou imagem mental esclarecida. A terceira letra, Val, simboliza o ato de unificar ou unir o idealizador, Jod, a consciência que deseja a concepção, Re, o estado desejado, de modo que o idealizador e a concepção se tornem um. Fixar um estado mental, definir-se conscientemente como o estado desejado, imprimir em si mesmo, o fato de que agora você é aquilo que imaginou ou concebeu como seu objetivo, é a função do Val. Prega ou une a consciência que deseja, a coisa desejada. O processo de cimentação ou união, é realizado subjetivamente ao sentir a realidade daquilo que ainda não está objetivado. A quarta letra, Re, representa a objetivação desse acordo subjetivo. O Jod, Re, Val, torna o homem ou o mundo manifestado, Re, a imagem e semelhança de si mesmo, o estado subjetivo de consciência. Assim, a função do Re final, é testemunhar objetivamente o estado subjetivo Jod, Re, Val. A consciência condicionada continuamente se objetiva na tela do espaço. O mundo é a imagem e semelhança do estado consciente subjetivo que o criou. O mundo visível por si só, não pode fazer nada, ele apenas dá testemunho de seu Criador, o estado subjetivo. É o filho visível, Re, dando testemunho do pai, filho e mãe invisíveis, Jod, Re, Val, uma Santíssima Trindade que só pode ser vista, quando tornada visível como homem, ou manifestação. Sua consciência incondicionada, Jod, é seu Eu Sou, que visualiza ou imagina um estado desejável, Re, e então se torna consciente de ser aquele estado imaginado, ao sentir e acreditar ser o estado imaginado. A união consciente entre você que deseja, e aquilo que deseja ser, é possível através do Val, ou sua capacidade de sentir e acreditar. Acreditar é simplesmente viver na sensação de ser realmente o estado imaginado, assumindo a consciência de ser o estado desejado. O estado subjetivo simbolizado como Jod, Re, Val, então se objetiva como Re, completando assim o mistério do nome e da natureza do Criador, Jod, Re, Val, Re, Jeová. Jod é estar atento, Re deve estar ciente de algo, Val é estar ciente de, ou estar consciente de ser aquilo de que você estava apenas ciente. O segundo, Re, é o seu visível mundo objetivado, que é feito à imagem e semelhança do Jod, Re, Val, ou aquilo que você tem consciência de ser. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Façamos, Jod e Reval, a manifestação objetiva, Re, em nossa imagem, a imagem do estado subjetivo. O mundo é a semelhança objetivada do estado consciente subjetivo, no qual a consciência reside. Essa compreensão de que a consciência é a única realidade, é o fundamento da Bíblia. As histórias da Bíblia são tentativas de revelar em linguagem simbólica, o segredo da criação, bem como mostrar ao homem, a única fórmula para escapar de todas as suas próprias criações. Este é o verdadeiro significado do nome de Jeová, o nome pelo qual todas as coisas são feitas, e sem o qual nada foi feito. Primeiro, você está ciente, então você se torna consciente de algo, então você se torna consciente daquilo de que estava consciente, então você contempla objetivamente aquilo que você está ciente de ser. Capítulo 3 – A Lei da Criação Tomemos uma das histórias da Bíblia, e vejamos como os profetas e escritores antigos revelaram a história da criação, por meio desse estranho simbolismo oriental. Todos nós conhecemos a história de Noé e da Arca, que Noé foi escolhido para criar um novo mundo, depois que o mundo foi destruído pelo dilúvio. A Bíblia nos diz que Noé teve três filhos, Sem, Cam e Jafé. O primeiro filho chama-se Sem, que significa nome. Cam, o segundo filho, significa quente, vivo. O terceiro filho chama-se Jafé, que significa extensão. Você observará que Noé e seus três filhos Sem, Cam e Jafé, contêm a mesma fórmula de criação, que o nome divino de Jó de Revalre. Noé, o pai, o Criador, o construtor de um novo mundo, é equivalente ao Jó de, ou consciência incondicionada, eu sou. Sem, é o seu desejo, aquilo de que você está consciente, aquilo que você nomeia e define como seu objetivo, e é equivalente à segunda letra do nome divino, Re. Cam é o estado caloroso e vivo do sentimento, que une ou liga a consciência que deseja, e a coisa desejada e, portanto, é equivalente à terceira letra do nome divino, o Val. O último filho, Jafé, significa extensão, é o estado estendido ou objetivado, que dá testemunho do estado subjetivo, e é equivalente à última letra do nome divino, Re. Você é Noé, o Conhecedor, o Criador. A primeira coisa que você gera é uma ideia, um impulso, um desejo, a palavra ou seu primeiro filho sem, nome. Seu segundo filho, Cam, quente, vivo, é o segredo do sentimento, pelo qual você se une ao seu desejo subjetivamente, para que você, a consciência que deseja, torne-se consciente de ser ou possuir a coisa desejada. Seu terceiro filho, Jafé, é a confirmação, a prova visível de que você conhece o segredo da criação. Ele é o estado estendido ou objetivado, que dá testemunho do estado invisível, ou subjetivo em que você reside. Na história de Noé, está registrado que Cam viu os segredos de seu pai, e por causa de sua descoberta, ele foi feito para servir a seus irmãos, Sem e Jafé. Cam, ou sentimento, é o segredo do pai, seu eu sou, pois é através do sentimento, que a consciência que deseja se une à coisa desejada. A união consciente ou casamento místico, só é possível através do sentimento. É o sentimento que realiza esta união celestial de pai e filho, Noé e Sem, consciência incondicionada e consciência condicionada. Ao realizar este serviço, o sentimento serve automaticamente a Jafé, o estado estendido ou expresso, pois não pode haver expressão objetivada, a menos que haja primeiro uma impressão subjetiva. Sentir a presença da coisa desejada, atualizar subjetivamente um estado imprimindo em si mesmo, por meio do sentimento, um estado consciente definido, é o segredo da criação. Seu atual mundo objetivado é Jafé, que se tornou visível por Cam, portanto, Cam serve a seus irmãos Sem e Jafé, pois Sem o sentimento que é simbolizado como o Cam, a ideia ou coisa desejada, Sem, não poderia se tornar visível como Jafé. A capacidade de sentir o invisível, a capacidade de atualizar e tornar real um estado subjetivo, definido por meio do sentimento, é o segredo da criação, o segredo pelo qual a palavra ou o desejo invisível, se torna visível, se torna carne. E Deus chama as coisas que não são como se fossem. A consciência chama as coisas que não são vistas, como se fossem, e faz isso primeiro definindo-se como aquilo que deseja expressar e, em segundo lugar, permanecendo no estado definido, até que o invisível se torne visível. Aqui está o funcionamento perfeito da lei, de acordo com a história de Noé. Neste exato momento você está ciente de ser. Essa consciência de ser, esse saber que você é, é Noé, o Criador. Agora, com a identidade de Noé estabelecida como sua própria consciência de ser, nomeie algo que você gostaria de possuir ou expressar, defina algum objetivo, sem, e com seu desejo claramente definido, feche os olhos e sinta que você o tem, ou o está expressando. Não questione como isso pode ser feito, simplesmente sinta que você o tem. Assuma a atitude mental que seria a sua se você já a possuísse, de modo que sinta que está feito. Sentir é o segredo da criação. Seja tão sábio quanto o Cã, e faça esta descoberta para que você também possa ter a alegria de servir seus irmãos, sem e já fé, a alegria de tornar a palavra ou o nome, carne. Capítulo 4. O segredo do sentimento. O segredo do sentimento, ou o chamado do invisível aos estados visíveis, é lindamente contado na história de Isaac abençoando seu segundo filho, Jacó, pela crença, baseada apenas no sentimento, de que ele estava abençoando seu primeiro filho, Esaú. Está registrado que Isaac, que era velho e cego, sentiu que estava prestes a deixar este mundo e, desejando abençoar seu primeiro filho, Esaú, antes de morrer, enviou Esaú à caça de saboroso veado com a promessa de que, ao retornar da caça, ele receberia a bênção de seu pai. Ora, Jacó, que desejava a primogenitura ou o direito de nascer por meio da bênção de seu pai, ouviu o pedido de seu pai cego, por carne de veado, e sua promessa a Esaú. Então, enquanto Esaú foi caçar a caça, Jacó matou e preparou um cabrito do rebanho de seu pai. Colocando as peles sobre seu corpo liso, para dar-lhe a sensação de seu irmão peludo e rude Esaú, ele trouxe o cabrito deliciosamente preparado para seu pai cego, Isaac. E Isaac, que dependia apenas de seu senso de tato, confundiu seu segundo filho, Jacó, com seu primeiro filho, Esaú, e pronunciou sua bênção sobre Jacó. Esaú, ao retornar da caçada, soube que seu irmão de pele lisa, Jacó, o havia suplantado, então ele apelou para seu pai por justiça, mas Isaac respondeu e disse, teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. Eu o fiz teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. A simples decência humana deve dizer ao homem, que esta história não pode ser interpretada literalmente. Deve haver uma mensagem para o homem escondido em algum lugar neste ato traiçoeiro e desprezível de Jacó. A mensagem oculta, a fórmula do sucesso enterrada nesta história, foi intuitivamente revelada ao escritor dessa maneira. Isaac, o pai cego, é a sua consciência, sua consciência de ser. Esaú, o filho peludo, é o seu presente mundo objetificado, o áspero ou sensivelmente sentido, o momento presente, o ambiente atual, sua concepção atual de si mesmo, em suma, o mundo que você conhece por meio de seus sentidos objetivos. Jacó, o rapaz de pele lisa, o segundo filho, é o seu desejo ou o estado subjetivo, uma ideia ainda não corporificada, um estado subjetivo que é percebido e sentido, mas não conhecido ou visto objetivamente, um ponto no tempo e no espaço removido do presente. Em suma, Jacó é o seu objetivo definido. O Jacó de pele lisa, ou o estado subjetivo que busca a corporificação ou o direito de nascimento, quando propriamente sentido ou abençoado por seu pai, quando conscientemente sentido e fixado como real, torna-se objetificado, e ao fazer isso ele suplanta o áspero e cabeludo Esaú, ou o antigo estado objetivado. Sua consciência é a causa de seu mundo. O estado consciente em que você permanece, determina o tipo de mundo em que você vive. Seu presente conceito de si mesmo, é agora objetivado como seu ambiente, e este estado é simbolizado como Esaú, o peludo, sensivelmente sentido, o primeiro sol, aquilo que você gostaria de ser ou possuir, é simbolizado como seu segundo filho, Jacó, o rapaz de pele lisa que ainda não é visto, mas é sentido, e sentido subjetivamente, se tocado adequadamente, suplantará seu irmão Esaú, ou seu atual mundo. Tenha sempre em mente o fato de que Isaac, o pai desses dois filhos, ou estados, é cego. Ele não vê seu filho de pele lisa, Jacó, ele apenas o sente. E através do sentimento ele realmente acredita que Jacó, o subjetivo, é Esaú, o real, o objetivado. Você não vê seu desejo objetivamente, você simplesmente sente, sente, subjetivamente. Você não tateia no espaço atrás de um estado desejável. Como Isaac, você fica quieto e manda seu primeiro filho caçar, desviando sua atenção de seu mundo objetivo. Então, na ausência de seu primeiro filho, Esaú, você convida o estado desejável, seu segundo filho, Jacó, a se aproximar para que você possa senti-lo. Aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você. Primeiro, você está ciente disso em seu ambiente imediato, então você o aproxima cada vez mais, até que você o sintecinta em sua presença imediata, de modo que seja real e natural para você. Se dois de vocês concordarem na terra quanto a qualquer ponto que pedirem, isso será feito por eles de meu pai que está nos céus. Os dois concordam pelo sentido do tato, e o acordo é estabelecido na terra, é objetivado, é feito real. Os dois concordando são Isaac e Jacó, você e aquilo que você deseja, e o acordo é feito apenas no sentido do sentimento. Esaú simboliza seu atual mundo objetivado, seja agradável ou não. Jacó simboliza todo e qualquer desejo do seu coração. Isaac simboliza o seu verdadeiro eu, com os olhos fechados para o mundo presente, no ato de sentir e sentir-se ser ou possuir o que você deseja ser ou possuir. O segredo de Isaac, a sensação, estado de sentimento, é simplesmente o ato de separar mentalmente o sentido sensível, seu estado físico atual, do sentido insensível, aquilo que você gostaria de ser. Com os sentidos objetivos bem fechados, Isaac fez, e você pode fazer o insensivelmente sentido, o estado subjetivo, parecer real ou sensivelmente conhecido, pois fé é conhecimento. Conhecer a lei da auto-expressão, a lei pela qual o invisível se torna visível, não é suficiente. Deve ser aplicado, e este é o método de aplicação. Primeiro, envie seu primeiro filho Esaú, seu atual mundo objetivado ou problema, caçando. Isso é feito simplesmente fechando os olhos, e desviando a atenção das limitações objetivadas. À medida que seus sentidos são removidos de seu mundo objetivo, ele desaparece de sua consciência ou sai para caçar. Segundo, com os olhos ainda fechados, e a atenção afastada do mundo ao seu redor, fixe conscientemente o tempo e o local naturais para a realização do seu desejo. Com seus sentidos objetivos fechados ao seu ambiente atual, você pode perceber e sentir a realidade de qualquer ponto no tempo ou no espaço, pois ambos são psicológicos e podem ser criados à vontade. É de vital importância que a condição natural do tempo-espaço de Jacó, isto é, o tempo natural e o local para a realização do seu desejo, sejam primeiro fixados em sua consciência. Se o domingo é o dia em que a coisa desejada deve ser realizada, então o domingo deve ser fixado na consciência agora. Simplesmente comece a sentir que é domingo, até que a quietude e a naturalidade do domingo sejam conscientemente estabelecidas. Você tem associações definidas com os dias, semanas, meses e estações do ano. Você disse repetidas vezes, hoje parece domingo, ou segunda-feira, ou sábado, ou isso parece primavera, verão, outono ou inverno. Isso deve convencê-lo de que você tem impressões definidas e conscientes, que associa aos dias, semanas e estações do ano. Então, por causa dessas associações, você pode selecionar qualquer momento desejável e, ao recordar a impressão consciente associada a esse momento, pode criar uma realidade subjetiva desse momento agora. Faça o mesmo com o espaço. Se a sala em que você está sentado, não é a sala em que a coisa desejada seria naturalmente colocada ou realizada, sinta-se sentado na sala ou lugar onde seria natural. Fixe conscientemente essa impressão de espaço de tempo, antes de começar o ato de sentir a proximidade, a realidade e a posse da coisa desejada. Não importa se o lugar desejado está a 10 mil milhas de distância ou apenas ao lado, você deve fixar na consciência o fato de que exatamente onde você está sentado, é o lugar desejado. Você não faz uma jornada mental, você colapsa o espaço. Sente-se calmamente onde você está, e faça aqui, aqui. Feche os olhos, e sinta que o próprio lugar onde você está, é o lugar desejado. Sinta e perceba a realidade disso, até que você esteja conscientemente impressionado com esse fato, pois seu conhecimento deste fato é baseado unicamente em sua percepção subjetiva. Terceiro, na ausência de Esaú, o problema, e com o tempo-espaço natural estabelecido, você convida Jacó, a solução, para vir e preencher este espaço, para vir e suplantar seu irmão. Em sua imaginação, veja a coisa desejada. Se você não pode visualizá-lo, sinta o contorno geral dele, contemple isso. Em seguida, aproxime-o mentalmente de você. Aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você. Sinta a proximidade disso, sinta-o em sua presença imediata, sinta a realidade e a solidez disso. Sinta-o e veja-o colocado naturalmente na sala em que você está sentado, sinta a emoção da realização real e a alegria da posse. Agora abra os olhos. Isso o traz de volta ao mundo objetivo, um mundo áspero ou sensível. Seu filho peludo Esaú voltou da caça, e por sua própria presença lhe diz que você foi traído por seu filho de pele lisa, Jacó, o subjetivo, psicologicamente sentido. Mas, como Isaac, cuja confiança se baseava no conhecimento dessa lei imutável, você também dirá, eu o fiz teu senhor e todos os seus irmãos lidei por servos. Ou seja, mesmo que seus problemas pareçam resolvidos e real, você sentiu o estado psicológico subjetivo ser real, a ponto de receber a emoção dessa realidade. Você experimentou o segredo da criação, porque sentiu a realidade do subjetivo. Você fixou um estado psicológico definido que, apesar de toda oposição ou precedente, se objetivará, cumprindo assim o nome de Jacó, o suplantador. Aqui estão alguns exemplos práticos deste drama. Primeiro, a bênção ou tornar algo real. Sente-se na sua sala de estar e diga o nome de um móvel, tapete ou abajur que você gostaria de ter neste cômodo em particular. Olhe para aquela área da sala onde você o colocaria se o tivesse. Feche os olhos e deixe que tudo o que agora ocupa aquela área da sala desapareça. Em sua imaginação, veja esta área como um espaço vazio. Não há absolutamente nada lá. Agora comece a preencher este espaço com o móvel desejado. Sinta que você o tem nesta mesma área. Imagine que está vendo o que deseja ver. Continue nessa consciência até sentir a emoção da posse. Segundo, a bênção ou a realização de um lugar real. Agora você está sentado em seu apartamento na cidade de Nova York, contemplando a alegria que seria sua se estivesse em um transatlântico navegando pelo Grande Atlântico. Vou preparar-vos lugar. E se eu fore vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Seus olhos estão fechados. Você liberou conscientemente o apartamento de Nova York e, em seu lugar, sente que está em um transatlântico. Você está sentado em uma espreguiçadeira. Não há nada ao seu redor, exceto o vasto Atlântico. Fixe a realidade deste navio e oceano para que, neste estado, você possa se lembrar mentalmente do dia em que estava sentado em seu apartamento em Nova York, sonhando com este dia no mar. Lembre-se da imagem mental de si mesmo sentado lá em Nova York sonhando com este dia. Em sua imaginação, veja a imagem de sua memória lá em seu apartamento em Nova York. Se você conseguir olhar para trás em seu apartamento em Nova York sem voltar conscientemente para lá, então preparou com sucesso a realidade desta viagem. Permaneça neste estado consciente sentindo a realidade do navio e do oceano. Sinta a alegria desta realização, então abra seus olhos. Você foi e preparou o lugar. Você fixou um estado psicológico definido. E onde você está na consciência, você também estará no corpo. Terceiro, a bênção ou a concretização de um ponto no tempo. Você conscientemente abandona este dia, mês ou ano, conforme o caso. E imagina que agora é aquele dia, mês ou ano que deseja experimentar. Você percebe e sente a realidade do tempo desejado, imprimindo em si mesmo o fato de que agora está cumprido. Ao sentir a naturalidade deste momento, você começa a sentir a emoção de ter percebido plenamente aquilo que, antes de iniciar esta jornada psicológica no tempo, você desejava experimentar neste momento. Com o conhecimento do seu poder de abençoar, você pode abrir as portas de qualquer prisão, a prisão da doença, da pobreza ou de uma existência monótona. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para restaurar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Capítulo 5 O Sábado Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, sábado de descanso para o Senhor. Êxodo capítulo 31, versículo 15, Levítico capítulo 23, versículo 3. Esses seis dias não são períodos de 24 horas. Eles simbolizam o momento psicológico em que um estado subjetivo definido é fixado. Esses seis dias de trabalho são experiências subjetivas e, consequentemente, não podem ser medidos pelo tempo sideral, pois o verdadeiro trabalho de fixação de um estado psicológico definido é feito na consciência. O tempo gasto em definir-se conscientemente como aquilo que você deseja ser é a medida desses seis dias. Uma mudança de consciência é o trabalho feito nesses seis dias criativos, um ajuste psicológico, que é medido não pelo tempo sideral, mas pela realização real, subjetiva. Assim como uma vida em retrospecto é medida não pelos anos, mas pelo conteúdo desses anos, também esse intervalo psicológico é medido não pelo tempo gasto em fazer o ajuste, mas pelo cumprimento desse intervalo. O verdadeiro significado de seis dias de trabalho, criação, é revelado no mistério do Val, que é a sexta letra do alfabeto hebraico, e a terceira letra do nome divino, jode, re, val, re. Conforme explicado anteriormente no mistério do nome de Jeová, val significa pregar ou unir. O Criador se une à sua criação pelo sentimento, e o tempo que você leva para fixar um sentimento definido, é a verdadeira medida desses seis dias de criação. Separar-se mentalmente do mundo objetivo, e ligar-se pelo segredo do sentimento ao estado subjetivo, é a função da sexta letra do alfabeto hebraico, Val, ou os seis dias de trabalho. Há sempre um intervalo entre a impressão fixa, ou estado subjetivo, e a expressão externa desse estado. O intervalo é chamado de sábado. O sábado é o descanso mental que segue o estado psicológico fixo, é o resultado de seus seis dias de trabalho. O sábado foi feito para o homem. Esse repouso mental que se segue a uma impregnação consciente bem-sucedida, é o período da gravidez mental, um período que é feito com a finalidade de incubar a manifestação. Foi feito para a manifestação, a manifestação não foi feita para isso. Automaticamente você guarda o sábado como um dia de descanso, um período de descanso mental, se conseguir cumprir seus seis dias de trabalho. Não pode haver sábado, nem sétimo dia. Nem período de descanso mental, até que os seis dias terminem, até que o ajuste psicológico seja realizado, e a impressão mental seja totalmente feita. O homem é avisado de que se falhar em guardar o sábado, se não entrar no descanso de Deus, também falhará em receber a promessa, falhará em realizar seus desejos. A razão para isso é simples e óbvia. Não pode haver descanso mental até que uma impressão consciente seja feita. Se um homem falha em impressionar-se totalmente com o fato de que agora tem aquilo que antes desejava possuir, continuará a desejá-lo e, portanto, não ficará mentalmente tranquilo ou satisfeito. Se, por outro lado, ele conseguir fazer esse ajuste consciente de modo que, ao sair do período de silêncio, ou de seus seis dias subjetivos de trabalho, ele saiba por seu sentimento que obteve a coisa desejada, então ele automaticamente entra no sábado, ou no período de descanso mental. A gravidez segue a impregnação. O homem não continua desejando o que já conquistou. O sábado pode ser guardado como um dia de descanso, somente depois que o homem consegue se tornar consciente de ser aquilo que antes de entrar no silêncio, ele desejava ser. O sábado é o resultado dos seis dias de trabalho. O homem que conhece o verdadeiro significado desses seis dias de trabalho, percebe que a observância de um dia da semana como um dia de sossego físico, não é guardar o sábado. A paz e a quietude do sábado podem ser experimentadas, apenas quando o homem conseguiu se tornar consciente de ser aquilo que deseja ser. Se ele falha em causar essa impressão consciente, ele errou o alvo, ele pecou, pois pecar é errar o alvo, não atingir o objetivo, um estado em que não há paz de espírito. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, eles não teriam pecado. Se o homem não tivesse recebido um estado ideal para o qual almejar, um estado a ser desejado e adquirido, ele teria ficado satisfeito com sua sorte na vida, e nunca teria conhecido o pecado. Agora que o homem sabe que suas capacidades são infinitas, sabe que trabalhando seis dias, ou fazendo um ajuste psicológico, pode realizar seus desejos, ele não ficará satisfeito até que alcance todos os seus objetivos. Ele irá, com o verdadeiro conhecimento destas seis jornadas de trabalho, definir seu objetivo e se empenhar em tomar consciência de sê-lo. Quando essa impressão consciente é feita, ela é automaticamente seguida por um período de descanso mental, um período que o místico chama de sabá, o intervalo no qual a impressão consciente será gestada, expressada fisicamente. A palavra se fará carne. Mas isso não é o fim. O sabá ou descanso, que será interrompido pela incorporação da ideia, mais cedo ou mais tarde, dará lugar a outros seis dias de trabalho, à medida que o homem definir outro objetivo, e recomeçar o ato de definir a si mesmo como aquilo que deseja ser. O homem foi despertado de seu sono por meio do desejo, e não pode encontrar descanso até que realize seu desejo. Mas antes que ele possa entrar no descanso de Deus, ou guardar o sábado, antes que ele possa andar sem medo e em paz, ele deve se tornar um bom atirador espiritual, e aprender o segredo de acertar o alvo ou trabalhar seis dias, o segredo pelo qual ele abandona o estado objetivo e se ajusta ao subjetivo. Esse segredo foi revelado no nome divino de Jeová, e novamente na história de Isaac abençoando seu filho Jacó. Se o homem aplicar a fórmula conforme é revelada nesses dramas bíblicos, ele acertará na mosca espiritual todas as vezes, pois saberá que o repouso mental ou sábado, é iniciado apenas quando ele conseguir fazer um ajuste psicológico. A história da crucificação dramatiza lindamente esses seis dias, período psicológico, e o sétimo dia de descanso. Está registrado que era costume dos judeus libertar alguém da prisão na festa da Páscoa, e que lhes foi dada a escolha de libertar-lhes Barrabás, o ladrão, ou Jesus, o salvador. E eles clamaram, Solte Barrabás! Então Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado. Está registrado ainda que Jesus, o salvador, foi crucificado no sexto dia, sepultado no sétimo, e ressuscitou no primeiro dia. O salvador no seu caso é aquele que o salvaria daquilo que você não tem consciência de ser, enquanto Barrabás, o ladrão, é a sua presente concepção de si mesmo, que o rouba daquilo que você gostaria de ser. Ao definir seu salvador, você define o que você salvaria, e não como você seria salvo. Seu salvador ou desejo tem maneiras que você não conhece, seus caminhos estão além da descoberta. Todo problema revela sua própria solução. Se você estivesse preso, automaticamente desejaria ser livre. A liberdade, então, é o que o salvaria. É o seu salvador. Tendo descoberto seu salvador, o próximo passo neste grande drama da ressurreição é libertar Barrabás, o ladrão, seu presente conceito de si mesmo, e crucificar seu salvador, ou fixar a consciência de ser ou ter aquilo que o salvaria. Barrabás representa seu problema atual. Seu salvador é aquele que o libertaria desse problema. Você libera Barrabás desviando sua atenção de seu problema, longe de seu senso de limitação, pois isso rouba de você a liberdade que você busca. E você crucifica seu salvador ao fixar um estado psicológico definido, ao sentir que está livre das limitações do passado. Você nega a evidência dos sentidos, e começa a sentir subjetivamente a alegria de ser livre. Você sente que este estado de liberdade é tão real que você também grita, eu sou livre. E está consumado. A fixação deste estado subjetivo, a crucificação, ocorre no sexto dia. Antes que o sol se ponha neste dia, você deve ter completado a fixação sentindo, é assim, está consumado. O conhecimento subjetivo é seguido pelo sábado, ou descanso mental. Você será como alguém enterrado ou sepultado, pois saberá que não importa quão montanhosas sejam as barreiras, quão intrasponíveis as paredes pareçam ser, seu salvador crucificado e enterrado, sua atual fixação subjetiva, ressuscitará. Guardando o sábado, um período de descanso mental, assumindo a atitude mental que seria sua se já expressasse visivelmente essa liberdade, você receberá a promessa do Senhor, pois a palavra se fará carne, a fixação subjetiva vai se encarnar. E Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. Sua consciência é Deus descansando no conhecimento de que, está bem, está consumado. E seus sentidos objetivos confirmarão que é assim, pois o dia o revelará. Capítulo 6 Cura A fórmula para a cura da lepra, conforme revelada no capítulo 14 de Levítico, é muito esclarecedora quando vista pelos olhos de um místico. Esta fórmula pode ser prescrita como a cura positiva de qualquer doença no mundo do homem, seja ela física, mental, financeira, social, moral, qualquer coisa. Não importa a natureza da doença ou sua duração, pois a fórmula pode ser aplicada com sucesso a qualquer uma delas. Aqui está a fórmula como está registrada no livro de Levítico. Então o sacerdote ordenará que tomem para o que se quer purificar, duas aves vivas e limpas, e o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta, no sangue do pássaro que foi morto, e ele as perdirá sete vezes sobre aquele que há de ser purificado da lepra, e o declarará limpo, e soltará a ave viva no campo aberto, e ele ficará limpo. Uma aplicação literal desta história seria estúpida e infrutífera, enquanto, por outro lado, uma aplicação psicológica da fórmula é sábia e frutífera. Um pássaro é um símbolo de uma ideia. Pode-se dizer que todo homem que tem um problema, ou deseja expressar algo diferente do que está expressando agora, tem dois pássaros. Esses dois pássaros ou concepções, podem ser definidos da seguinte maneira. O primeiro pássaro é a sua atual concepção de si mesmo, é a descrição que você daria se lhe pedissem para definir a si mesmo, sua condição física, sua renda, suas obrigações, sua nacionalidade, família, raça e assim por diante. Sua resposta sincera a essas perguntas, seria necessariamente baseada apenas na evidência de seus sentidos, e não em qualquer pensamento positivo. Essa verdadeira concepção de si mesmo, baseada inteiramente nas evidências de seus sentidos, define o primeiro pássaro. O segundo pássaro é definido pela resposta que você gostaria de dar nessas questões de autodefinição. Resumidamente, esses dois pássaros podem ser definidos como aquilo que você tem consciência de ser, e aquilo que deseja ser. Outra definição dos dois pássaros seria, a primeira, seu problema atual independente de sua natureza, e o segundo, a solução para esse problema. Por exemplo, se você estivesse doente, boa saúde seria a solução. Se você estivesse endividado, livrar-se das dívidas seria a solução. Se você estivesse com fome, a comida seria a solução. Como você notou, o como, a maneira de realizar a questão, não é considerada. Apenas o problema e a solução são considerados. Todo problema revela sua própria solução. Para a doença é saúde, para a pobreza é riqueza, para a fraqueza é força, para o confinamento é liberdade. Esses dois estados então, seu problema e sua solução, são os dois pássaros que você traz para o padre. Tu és o sacerdote que agora representa o drama da cura do leproso, tu e o teu problema. Você é o sacerdote, e com a fórmula para a cura da lepra, agora você se liberta do seu problema. Primeiro, pegue um dos pássaros, seu problema, e mate-o extraindo o sangue dele. O sangue é a consciência do homem. Ele fez de um sangue, todas as nações dos homens para habitar em toda a face da terra. Sua consciência é a única realidade, que anima e torna real aquilo que você tem consciência de ser. Portanto, desviar a atenção do problema, equivale a extrair o sangue do pássaro. Sua consciência é o único sangue que torna todos os estados, realidades vivas. Ao remover sua atenção de qualquer estado, você drenou o sangue vital desse estado. Você mata ou elimina o primeiro pássaro, seu problema, desviando sua atenção dele. Nesse sangue, sua consciência, você mergulha o pássaro vivo, a solução, ou aquilo que antes você desejava ser ou possuir. O mergulho da ave viva no sangue da ave que foi morta, é semelhante à bênção de Jacó por seu pai cego, Isaac. Como você se lembra, o cego Isaac não podia ver seu mundo objetivo, seu filho Esaú. Você também está cego para o seu problema, o primeiro pássaro, pois você desviou sua atenção dele e, portanto, não o vê. Sua atenção, sangue, está agora voltada para o segundo pássaro, estado subjetivo, e você sente e percebe a realidade dele. Sete vezes você é instruído a borrifar aquele a ser purificado. Isso significa que você deve permanecer na nova concepção de si mesmo, até entrar mentalmente no sétimo dia, o sábado, até que a mente se acalme, ou se fixe na crença de que você está realmente expressando ou possuindo, aquilo que deseja ser ou possuir. Na sétima borrifada, você é instruído a soltar a ave viva, e declarar o homem limpo. Como você impressiona completamente em si mesmo, o fato de que você é o que deseja ser, você simbolicamente se aspergiu sete vezes, então você é tão livre quanto o pássaro que está solto. E como o pássaro em voo, que em pouco tempo deve retornar à terra, assim suas impressões subjetivas, ou reivindicações, em pouco tempo devem incorporar-se em seu mundo. Esta história e todas as outras histórias da Bíblia, são peças psicológicas dramatizadas dentro da consciência do homem. Você é o sumo sacerdote, você é o leproso, você é os pássaros. Sua consciência, ou eu sou, é o sumo sacerdote, você, o homem com o problema, é o leproso. O problema, seu conceito atual de si mesmo, é o pássaro que é morto, a solução do problema, o que você deseja ser, é o pássaro vivo que se liberta. Você reencena esse grande drama dentro de si, desviando sua atenção do problema, e colocando-a naquilo que deseja expressar. Você impressiona a si mesmo com o fato de ser aquilo que deseja ser, até que sua mente se acalme na crença de que é assim. Vivendo nesta atitude mental fixa, vivendo na consciência de que agora você é o que antes desejava ser, é o pássaro voando, livre das limitações do passado, e movendo-se em direção à personificação do seu desejo. Capítulo 7 Desejo, A Palavra de Deus Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11 Deus fala com você por meio de seus desejos básicos. Seus desejos básicos são palavras de promessa, ou profecias que contêm dentro de si, o plano e o poder de expressão. Por desejo básico, entende-se o seu objetivo real. Os desejos secundários lidam com o modo de realização. Deus, seu eu sou, fala com você, o estado consciente condicionado, através de seus desejos básicos. Desejos secundários, ou formas de expressão, são os segredos do seu eu sou, o pai onisciente. Seu pai, eu sou, revela o primeiro e o último, eu sou o começo e o fim, mas ele nunca revela o meio, ou o segredo de seus caminhos, isto é, o primeiro é revelado como a palavra, seu desejo básico. O último é o seu cumprimento, a palavra que se fez carne. O segundo ou o meio, o plano de desenvolvimento, nunca é revelado ao homem, mas permanece para sempre o segredo do pai. Pois testifico a todo homem, que ouve as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro, e se alguém retirar as palavras do livro desta profecia, Deus retirará sua parte do livro da vida. As palavras da profecia faladas no livro de Apocalipse, são seus desejos básicos que não devem ser mais condicionados. O homem está constantemente acrescentando, e tirando dessas palavras. Sem saber que o desejo básico, contém o plano e o poder de expressão, o homem está sempre comprometendo e complicando o seu desejo. Aqui está uma ilustração do que o homem faz com a palavra da profecia, seus desejos. O homem deseja a liberdade de sua limitação ou problema. A primeira coisa que ele faz depois de definir seu objetivo, é condicioná-lo a outra coisa. Ele começa a especular sobre a maneira de adquiri-lo. Sem saber que a coisa desejada tem uma forma de expressão própria, ele começa a planejar como vai conseguir, acrescentando assim a palavra de Deus. Se, por outro lado, ele não tem nenhum plano ou concepção, quanto à realização de seu desejo, então ele compromete seu desejo ao modificá-lo. Ele sente que, se ficar satisfeito com menos do que seu desejo básico, terá mais chances de realizá-lo. Ao fazer isso, ele tira da palavra de Deus. Indivíduos e nações, estão constantemente violando esta lei de seu desejo básico, ao conspirar e planejar a realização de suas ambições, eles assim acrescentam a palavra da profecia, ou eles se comprometem com seus ideais, tirando assim da palavra de Deus. O resultado inevitável é morte e pragas, ou fracasso e frustração, como prometido por tais violações. Deus fala ao homem apenas por meio de seus desejos básicos. Seus desejos são determinados por sua concepção de si mesmo. De si mesmos, eles não são nem bons nem maus. Eu sei e estou persuadido pelo Senhor Jesus Cristo, de que nada é impuro em si mesmo, mas para aquele que vê que algo é impuro, para ele é impuro. Seus desejos são o resultado natural e automático, de sua atual concepção de si mesmo. Deus, sua consciência incondicionada, é impessoal e não faz acepção de pessoas. Sua consciência incondicionada, Deus, dá à sua consciência condicionada, homem, por meio de seus desejos básicos, aquilo de que seu estado condicionado, sua concepção atual de si mesmo, acredita necessitar. Enquanto você permanecer em seu estado atual de consciência, continuará desejando o que agora deseja. Mude sua concepção de si mesmo, e automaticamente mudará a natureza de seus desejos. Desejos são estados de consciência em busca de corporificação. Eles são formados pela consciência do homem, e podem ser facilmente expressos pelo homem que os concebeu. Os desejos são expressos quando o homem que os concebeu, assume a atitude mental que teria se os estados desejados já estivessem expressos. Agora, porque os desejos, independentemente de sua natureza, podem ser tão facilmente expressos por atitudes mentais fixas, uma palavra de advertência deve ser dada, àqueles que ainda não perceberam a unicidade da vida, e que não conhecem a verdade fundamental de que a consciência é Deus, a única realidade. Este aviso foi dado ao homem na famosa regra de ouro. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Você pode desejar algo para si mesmo, ou pode desejar para outro. Se o seu desejo diz respeito a outra pessoa, certifique-se de que a coisa desejada seja aceitável para essa outra pessoa. A razão para este aviso é que sua consciência é Deus, o doador de todos os dons. Portanto, aquilo que você sente e acredita ser verdadeiro para o outro, é um presente que você deu a ele. O presente que não é aceito, retorna ao doador. Esteja muito certo, então, de que você mesmo gostaria de possuir o dom, pois se você fixar uma crença dentro de si como verdadeira para outro, e ele não aceitar esse estado como verdadeiro para si mesmo, esse presente não o aceito, se incorporará ao seu mundo. Sempre ouça e aceite como verdadeiro para os outros, o que você deseja para si mesmo. Ao fazer isso, você está construindo o céu na terra. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Baseia-se nessa lei. Apenas aceite como verdadeiros os estados dos outros, que você aceitaria voluntariamente como verdadeiros de si mesmo, para que possa criar constantemente o paraíso na terra. Seu céu é definido pelo estado de consciência em que você vive, estado esse composto por tudo que você aceita como verdadeiro para si mesmo, e verdadeiro para os outros. Seu ambiente imediato é definido por sua própria concepção de si mesmo, mas suas convicções em relação aos outros que não foram aceitas por eles. Sua concepção de outro, que não é a concepção dele de si mesmo, é um presente devolvido a você. As sugestões, como a propaganda, são bumerangues, a menos que sejam aceitas por aqueles a quem são enviadas. Portanto, seu mundo é um presente que você deu a si mesmo. A natureza do presente é determinada por sua concepção de si mesmo, mas os presentes não aceitam os que você ofereceu aos outros. Não se engane sobre isso, a lei não faz acepção de pessoas. Descubra a lei da autoexpressão, e viva de acordo com ela, então você será livre. Com esse entendimento da lei, defina seu desejo, saiba exatamente o que você quer, certifique-se de que é desejável e aceitável. O homem sábio e disciplinado, não vê barreira para a realização de seu desejo, ele não vê nada para destruir. Com uma atitude mental fixa, ele reconhece que a coisa desejada já está totalmente expressa, pois sabe que é um estado subjetivo fixo, tem maneiras e meios de se expressar que nenhum homem conhece. Antes que eles perguntem, eu respondi, eu tenho maneiras que vocês não conhecem. Meus caminhos estão além da descoberta. O homem indisciplinado, por outro lado, vê constantemente oposição à realização de seu desejo, e por causa da frustração, forma desejos de destruição, que ele acredita firmemente que devem ser expressos antes que seu desejo básico possa ser realizado. Quando o homem descobrir esta lei da consciência una, compreenderá a grande sabedoria da regra de ouro, e assim viverá por ela, e provará a si mesmo que o reino dos céus está na terra. Você perceberá por que deve, fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você. Você saberá por que deve viver de acordo com esta regra de ouro, porque descobrirá que é apenas bom senso fazê-lo, pois a regra é baseada na lei imutável da vida, e não faz acepção de pessoas. A consciência é a única realidade. O mundo e tudo dentro dele, são estados de consciência objetivados. Seu mundo é definido por sua concepção de si mesmo, mas suas concepções dos outros, que não são suas concepções de si mesmos. A história da Páscoa é para ajudá-lo a dar às costas as limitações do presente, e passar para um estado melhor e mais livre. A sugestão de seguir o homem com o cântaro, foi dada aos discípulos para guiá-los à última ceia, ou à festa da Páscoa. O homem com o cântaro de água, é o décimo primeiro discípulo, Simão de Canaã, A qualidade disciplinada da mente que ouve apenas estados dignos, nobres e gentis. A mente que é disciplinada para ouvir apenas o bem, se banqueteia com os bons estados, e assim incorpora o bem na terra. Se você também quiser participar da última ceia, a grande festa da Páscoa, então siga este homem. Assuma esta atitude mental, simbolizada pelo homem com o jarro de água, e você viverá em um mundo que é realmente o paraíso na terra. A festa da Páscoa é o segredo para mudar sua consciência. Você desvia sua atenção de sua presente concepção de si mesmo, e assume a consciência de ser aquilo que deseja ser, passando assim de um estado para outro. Essa façanha é realizada com a ajuda dos doze discípulos, que são as doze qualidades disciplinadas da mente. E Jesus disse-lhes, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiver desfé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e removerá, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20 Esta fé de um grão de mostarda, provou ser uma pedra de tropeço para o homem. Ele foi ensinado a acreditar que um grão de mostarda, significa um pequeno grau de fé. Então, ele naturalmente se pergunta por que ele, um homem maduro, carece dessa medida insignificante de fé, quando uma quantia tão pequena garante o sucesso. Fé, é dito a ele, é a substância das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E novamente, pela fé, os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que se veem, não foram feitas das coisas que aparecem. Coisas invisíveis se tornaram visíveis. O grão de mostarda não é a medida de uma pequena quantidade de fé. Pelo contrário, é o absoluto na fé. Um grão de mostarda está consciente de ser um grão de mostarda, e apenas um grão de mostarda. Não tem conhecimento de nenhuma outra semente no mundo. Está selado na convicção de que é um grão de mostarda, assim como o espermatozoide selado no ventre, tem consciência de ser homem, e somente homem. Um grão de mostarda, é verdadeiramente a medida de fé necessária para realizar todos os seus objetivos. Mas, como o grão de mostarda, você também deve se perder na consciência de ser apenas a coisa desejada. Você permanece neste estado selado, até que ele exploda e revele sua reivindicação consciente. Fé é sentir ou viver na consciência de ser a coisa desejada. A fé é o segredo da criação. O Val no nome divino Jode, Re, Val, Re, a fé é Cana a família de Noé. A fé é o sentimento pelo qual Isaac abençoou e tornou real seu filho Jacó. Pela fé, Deus, sua consciência, chama as coisas que não são vistas como se fossem, e as faz ver. É a fé que permite que você se torne consciente de ser a coisa desejada. Novamente, é a fé que o cela neste estado consciente, até que sua reivindicação invisível amadureça e se expresse, tornando-se visível. A fé ou o sentimento, é o segredo dessa apropriação. Através do sentimento, a consciência que deseja, se une à coisa desejada. Como você se sentiria se fosse o que deseja ser? Use o clima, esse sentimento que seria seu, se você já fosse aquilo que deseja ser, e em pouco tempo, você será selado na crença de que você é. Então, sem esforço, esse estado invisível se objetivará, o invisível se tornará visível. Se você tivesse a fé de um grão de mostarda, hoje, através da substância mágica do sentimento, selaria a si mesmo na consciência de ser aquilo que deseja ser. Nessa quietude mental, ou olhar de túmulo, você permaneceria, confiante de que não precisa de ninguém para rolar a pedra, pois todas as montanhas, pedras e habitantes da Terra não são nada à sua vista. Aquilo que você agora reconhece ser verdadeiro para si mesmo, este presente estado consciente, fará de acordo com sua natureza entre todos os habitantes da Terra, e ninguém pode deter sua mão ou dizer a ele, o que você faz? Ninguém pode impedir esse estado consciente em que você está impedido de se incorporar, nem questionar seu direito de existir. Este estado consciente, quando devidamente selado pela fé, é uma palavra de Deus, eu sou, pois o homem sentado está dizendo, eu sou fulano de tal, e a palavra de Deus, meu estado fixo de consciência, é espírito e não pode retornar para mim vazio, mas deve cumprir o propósito pelo qual foi enviado. A palavra de Deus, seu estado consciente, deve incorporar-se para que você saiba, eu sou o Senhor, não há Deus além de mim. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e ele enviou sua palavra e o curou. Você também pode enviar sua palavra, a palavra de Deus, e curar um amigo. Existe algo que você gostaria de ouvir de um amigo? Defina esse algo que você sabe que ele adoraria ser ou possuir. Agora, com seu desejo devidamente definido, você tem uma palavra de Deus. Para enviar esta palavra em seu caminho, para falar esta palavra, você simplesmente faz isso. Sente-se calmamente onde está, e assuma a atitude mental de ouvir. Lembre-se da voz do seu amigo, com esta voz familiar estabelecida em sua consciência. Imagine que você está realmente ouvindo a voz dele, e que ele está lhe dizendo que ele é ou tem, o que você queria que ele fosse ou tivesse. Grave em sua consciência, o fato de que você realmente ouviu, e que ele lhe disse o que você queria ouvir, sinta a emoção de ter ouvido. Em seguida, solte-o completamente. Este é o segredo do místico para expressar palavras, para tornar a palavra a carne. Você forma dentro de si a palavra, a coisa que você quer ouvir, então você ouve e conta para si mesmo. Fala, senhor, porque o teu servo ouve. Sua consciência é o senhor falando por meio da voz familiar de um amigo, e imprimindo em si mesmo aquilo que você deseja ouvir. Essa autoimpregnação, o estado impresso em você, a palavra, tem maneiras e meios de se expressar que nenhum homem conhece. À medida que você conseguir causar a impressão, não se deixará abater pelas aparências, pois essa autoimpressão é selada como um grão de mostarda e, no devido tempo, amadurecerá até sua plena expressão. Capítulo 9 A Anunciação O uso da voz de um amigo, para impregnar a si mesmo com um estado desejável, é lindamente contado na história da Imaculada Conceição. Está registrado, que Deus enviou um anjo a Maria para anunciar o nascimento de seu filho. E disse-lhe o anjo, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Então disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem? E o anjo respondeu e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Esta é a história que tem sido contada por séculos em todo o mundo, mas não foi dito ao homem que ela foi escrita sobre ele mesmo, então ele falhou em receber o benefício que ela pretendia dar a ele. A história revela o método pelo qual a ideia ou palavra se fez carne. Deus, dizem-nos, germinou ou gerou uma ideia, um filho, sem a ajuda de outro. Então ele colocou sua ideia germinal no seio de Maria, com a ajuda de um anjo que lhe fez o anúncio, e a impregnou com a ideia. Nenhum método mais simples foi registrado, de consciência impregnando-se, do que o encontrado na história da Imaculada Conceição. Os quatro personagens deste drama da criação, são o pai, o filho, Maria e o anjo. O pai simboliza sua consciência, o filho simboliza seu desejo, Maria simboliza sua atitude mental receptiva, e o anjo simboliza o método usado para fazer a impregnação. O drama se desenrola dessa maneira. O pai gera um filho sem a ajuda de outro. Você define seu objetivo, você esclarece seu desejo sem a ajuda ou sugestão de outro. Então o pai escolhe aquele anjo mais qualificado, para levar esta mensagem ou possibilidade germinal a Maria. Você seleciona a pessoa em seu mundo que ficaria sinceramente emocionada ao testemunhar a realização de seu desejo. Então Maria fica sabendo por meio do anjo que ela já concebeu um filho sem a ajuda do homem. Você assume uma atitude mental receptiva, uma atitude de escuta, e imagina que está ouvindo a voz daquele que escolheu para lhe dizer o que deseja saber. Imagine que você ouve dizer que você é e tem aquilo que deseja ser e ter. Você permanece neste estado receptivo, até sentir a emoção de ter ouvido as boas e maravilhosas notícias. Então, como Maria da história, você cuida de seus negócios em segredo, não contando a ninguém sobre essa autoimpregnação maravilhosa e imaculada, confiante de que, no devido tempo, você expressará essa impressão. O pai gera semente ou possibilidade germinal do filho, mas em impregnação eugênica, ele não transporta os espermatozoides de si mesmo para o útero. Ele o carrega através de outro meio. A consciência desejando, é o pai gerando a semente ou ideia. Um desejo esclarecido, é a semente perfeitamente formada, ou o filho unigênito. Esta semente é então transportada do pai, consciência que deseja, para a mãe, consciência de ser e ter o estado desejado. Essa mudança de consciência é realizada pelo anjo, ou voz imaginária de um amigo, dizendo que você já alcançou o seu objetivo. O uso da voz de um anjo ou de um amigo, para causar uma impressão consciente, é o caminho mais curto, seguro e certeiro para se autoengravidar. Com o seu desejo devidamente definido, você assume uma atitude de escuta. Imagine que você está ouvindo a voz de um amigo, em seguida, faça com que ele lhe diga, imagine que ele está lhe dizendo, como você é sortudo e afortunado por ter realizado seu desejo plenamente. Nesta atitude mental receptiva, você está recebendo a mensagem de um anjo, você está recebendo a impressão de que é e tem aquilo que deseja ser e ter. A emoção de ter ouvido o que você deseja ouvir, é o momento da concepção. É o momento em que você se autoengravida, o momento em que você realmente sente que agora é ou tem aquilo que antes você desejava ser ou possuir. Ao emergir dessa experiência subjetiva, você, como Maria da história, saberá por sua mudança de atitude mental que concebeu um filho, que você fixou um estado subjetivo definido, e daqui a pouco expressará ou objetivará esse estado. Pós-fácil Este livro foi escrito para mostrar a você como atingir seus objetivos. Aplique o princípio aqui expresso, e todos os habitantes da Terra não poderão impedi-lo de realizar seus desejos. Aplique o princípio aqui expresso, Legenda Adriana Zanotto